A polícia levou para a cadeia John Summer, um homem de 28 anos que estava em Guriri, São Mateus, e que de acordo com informações, levantamentos e investigações, seria uma espécie de gerente do tráfico de drogas aqui no norte do estado, atuando nessa linha Linhares e São Mateus. Quem vai falar mais sobre isso é o delegado Fabrício Lucindo, que vai dar outras informações. Delegado, quem na verdade é John Summer? É um elemento que estava sendo investigado pela Polícia Civil de Linhares há mais ou menos um ano. Esse elemento é um dos principais traficantes que agiam aqui no norte do estado, trazendo drogas de fora e distribuindo na região de Linhares, São Mateus, Jaguaré, todo o norte do estado. Me parece um nome incomum. É nome mesmo dele, John Summer? Sim, é o nome verdadeiro dele que ele usa. É o nome de nascimento de registro. E ele foi preso ontem em São Mateus numa ação da Polícia Civil de Linhares, com apoio da Polícia Civil de São Mateus e também da Polícia Militar de São Mateus. Já foi tomado algum depoimento de John Summer? Ele foi preso em flagrante ontem por tráfico de entorpecente, porte ilegal de arma, e estava com uma arma com numeração raspada, mas uma arma de propriedade da Polícia Militar, provavelmente de algum furto ou roubo em alguma agência da Polícia Militar. E ele foi ouvido e preso por tráfico de entorpecente e porte ilegal de arma. Ele também está preso por conta de um mandado de prisão que nós conseguimos aqui em Linhares por conta dessa investigação minuciosa que foi feita pela prática de tráfico de entorpecente. Eu tenho observado as últimas prisões da Polícia e apreensões e percebido que a Polícia tem focado muito na liderança do tráfico de drogas. Esse é o caminho, doutor, para controlar? É um caminho que nós estamos nos virando para ele desde 2019, quando nós voltamos aqui para Linhares. É um caminho que a gente vai tentar minar o tráfico de entorpecente pelas cabeças, porque a gente trabalhava muito no varejo antigamente. E agora nós vamos trabalhar mais no atacado, não desprezando o varejo, mas trabalhar mais no atacado, focando mais nessas pessoas que são lideranças da traficância aqui na região. E corrija se eu estiver errado. A polícia levou para a cadeia nesta semana seis pessoas no bairro Shell, agora leva John Summer, que era um distribuidor. Então, só nessa semana, sete? É esse o número da semana? É isso aí, esse é o número que a gente está trabalhando com ele. Algumas semanas atrás nós prendemos também um traficante de grande vulto, que nós prendemos lá em Itacaré, com a ajuda da Polícia Civil de Itacaré, na Bahia. Ele era também um distribuidor de drogas aqui na região de Linhares. Então, a gente está focado nisso. Focado no atacado, mas também não desprezando o varejo e continuando prendendo para ver se a gente consegue finalizar o ano com um bom número aqui para Linhares, Soretamo e Rio Bananau. Obrigado, delegado. Então, fim da linha para John Summer, de 28 anos, que era um distribuidor aqui no norte do Estado. Só para se ter uma ideia da importância de John Summer para o tráfico de drogas, existe quem manda a droga para o Estado do Espírito Santo. Uma espécie de primeiro escalão. Então, John Summer era responsável por distribuir essa droga aqui no norte do Estado, diria uma espécie de segundo escalão do tráfico de drogas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.